O meu combustível Pra continuar Jesus é a Cámara O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que fosse arrastando eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que fosse arrastando eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso sou encontro em ti Eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele E ser achado nele A, ah, 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 ah Jesus Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Então me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Então me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Recompensada Pois o meu Deus Não falha Não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Recompensada E o meu Deus Não falha Não Não vivo pela vista Não Eu vivo pela fé Então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Então Vem meu socorro Sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Para ser aprovado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Pois o meu Deus Ele não falha Ele não falha Não 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 Vivo pela vista Não Eu vivo pela fé Então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto então, vem meu socorro sim Deus proverá, Deus proverá Deus proverá, quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá, Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá, quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá, Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto então, vem meu socorro sim Deus proverá, Deus proverá Deus proverá, Deus proverá Deus proverá, Deus proverá Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuidar de você e jamais te esqueceu Ele sabe de tudo que você tá passando E mandou te dizer que ele está cuidando Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme, não Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus manda, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Não chore, quem cuida de você não dorme, não Não chore, quem cuida de você não dorme, não Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou te dizer que vai acontecer 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 Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Aos teus pés me rendo Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Eu confio em Ti E eu confio em Ti Quero ir mais fundo Quero ir mais perto 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 Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Leva-me mais perto Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos seus pés fiel Pois a Tua glória Eu quero Deus Eu te quero Eu te quero em todo tempo Eu te amo em todo tempo Eu te amo Eu te amo Me leva Me leva Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Diga Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Nos envolva com tua glória e poder Nos envolva com tua glória e poder Nos envolva com tua glória e poder Tudo que eu mais quero é te ver Tudo que eu mais quero é te ver Tudo que eu desejo vem de ti Estou em ti Amanheceu Nada Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro Estava cansado Sem forças Sem forças desanimado Decidido Largar tudo E parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou a ti falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou a ti falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará A tua hora chegará A tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar RealOP Amém. 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 Quero conhecer-te. Ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. 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 Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Espírito Santo. Espírito Santo... Espírito Santo... Espírito Santo Eu quero viver Algo novo Faz meu coração arder Faz meu coração arder de novo Fazendo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito Desce como fogo Incendeia Incendeia Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito Desce como fogo Incendeia 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 Incendia 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 Incendeia 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus Deus de aliança Deus De promessas Deus Que não é homem Pra Mentir Tudo Pode passar Tudo Pode mudar Mas Sua palavra Vai Se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Posso até chorar Mas a alegria Vem de manhã És Deus de perto E não De longe Nunca Mudaste Tu és fiel Deus Deus de aliança Deus De promessas Deus Que não é homem Pra Mentir Tudo Pode Passar Tudo Pode Mudar Mas Sua palavra Vai Se cumprir Posso enfrentar O que for Eu sei quem luta Por mim Seus planos Não podem ser Frustrados Minha esperança Está Nas mãos O grande Eu sou Meus olhos Vão ver O impossível Acontecer Deus 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 de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo Tudo pode Tudo pode Tudo pode Tudo pode Tudo pode mudar 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 Mente, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Ele vai cumprir. Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, mês vazio de mim, mês vazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, vem neste lugar, vem neste lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem neste lugar, vem neste lugar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito E enche-me de novo Vem, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Te queremos outra vez Vem, Vem, Vem Vem sobre nós Vem sobre nós outra vez Outra vez Vem e enche-nos Vem e enche-nos Vem e enche-nos Como Espírito O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui Eu olhei pra você O meu coração sorriu Mergulhei, me entreguei E hoje eu sou teu Eu nunca vi alguém tão puro Eu nunca vi alguém tão lindo Eu nunca vi um amor tão sincero O meu coração te entrego por completo O nome do meu rei é Jesus O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O meu amado Eu nunca vi alguém tão puro Eu nunca vi alguém tão lindo Eu nunca vi alguém tão sincero O meu coração te entrego por completo O nome do meu rei é Jesus O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus Jesus O meu amado é 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 Jesus Ele é irresistível, Ele é o meu amigo, Ele é o meu amado Jesus. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das Tuas asais. Deus cuida de mim, eu amo a Tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim, eu amo a Tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, eu amo a Tua casa e não ando sozinho, não ando sozinho, não ando sozinho, não ando sozinho, não ando sozinho. Deus cuida de mim, eu amo a Tua casa e não ando sozinho, 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 não ando sozinho. Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, amém Somente Dele, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, amém Somente Dele, mas ninguém Vem a Deus Seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Se a doença vier, seja Deus Haja o que houver, sempre ser a Deus Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Aqueta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aqueta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra te mentir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar E confiar Eu sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Você está no controle então Me esconda em teu coração Me amarra a Ti Pra eu não desistir Eu não desistir Eu não quero mais fugir Da Tua vontade Pra mim Eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Vou descansar Me lançar No Teu amor No Teu amor No Teu amor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Mas eu sei que quando eu pensar Eu vou pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair E se eu cair A Tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Você enxugará Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração Faz meu coração ouvir Tua voz 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 Tudo vai ser Tua voz Tua voz Tua voz Espírito Santo Ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas cooperam pro bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração Está ferido Mas o meu clamor Está subindo Estou pedindo Estouelles Estou sabendo Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo O meu clamor está subindo És o fogo no monte A água ao deserto Respiro de vida Para os ossos secos Senhor, te pedimos Se mova aqui outra vez És a força e defesa Contra os inimigos És meu alimento Tu és o pão vivo Senhor, te pedimos Se mova aqui outra vez Santo Espírito Venha mover Santo Espírito Venha mover Santo Espírito Venha mover Santo Espírito Venha mover És a força e defesa És a força e defesa Contra os inimigos És meu alimento Tu és o pão vivo Senhor, te pedimos Se mova aqui outra vez Santo Espírito Venha mover Santo Espírito Venha mover Santo Espírito Venha mover Santo Espírito Venha mover Santo Espírito Se nós queremos Se nós queremos Teu poder Tudo podes fazer Se nós queremos Santo Espírito Venha mover Se nós queremos Teu poder Tudo podes fazer Se nós queremos Santo Espírito Santo Espírito Venha mover Santo Espírito Venha mover Santo Espírito Santo Espírito Venha mover Santo Espírito, venha mover, Santo Espírito, venha mover, Santo Espírito, venha mover. Santo Espírito Santo Não se lamente para quem quer ver tua dor, não mostre suas fraquezas aos inimigos seus, mostre só pra Deus. Santo Espírito, venha mover, Santo Espírito Santo Mas com Deus foi bem diferente, Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, disse prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então nunca mais me limitei, guardei meu coração, as palavras de Deus, descobri que os planos dEle para mim, são maiores que os meus. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus, vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus, todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei, a partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Eu vou chorar pra Deus, vou chorar pra Deus, vou chorar pra Deus, vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus, vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus, todos os sonhos meus, tudo em seu altar eu entregarei, a partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Este é quem Tu és. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, eu te adorarei. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu Te chamei, eu Te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu Te chamei, eu Te chamei. Deixa eu Te usar, para curar, deixa eu Te usar, para salvar. Enquanto eu Te uso, eu curto de tudo que Te faz chorar. Deixa eu Te usar, para curar. Deixa eu Te usar, para salvar. Enquanto eu Te uso, eu curto de tudo que Te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu Te chamei, eu Te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu Te chamei, eu Te chamei. Deixa eu Te usar, para curar. Deixa eu Te usar, para salvar. Enquanto eu Te uso, eu curto de tudo que Te faz chorar. Deixa eu Te usar, para salvar. Deixa eu Te usar, para salvar. Enquanto eu Te uso, eu curto de tudo que Te faz chorar. Deixa eu Te usar, para salvar. Espeito de te por. É... Enquanto eu Te... Enquanto eu Te educar. Enquanto eu te chamo Ele, Enquanto eu Te cuidar complicar de tudo que Te faz daughter, E eu te enxerei, e eu te enxerei, e eu te enxerei, vai, 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 vai Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar, deixa eu te usar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar, deixa eu te usar Deixa eu te usar, deixa eu te usar Sei que estás aqui a me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui a me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus O que eu preciso, o que eu preciso sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito que intercede Com gemidos por minha vida Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir A me ouvir Mesmo sem nada a falar Mesmo sem nada a falar Me antecedem Com gemidos por minha vida E apoderam E apoderam E apoderam E apoderam Te de mim Quero mais de ti Quero mais de ti Quero mais de ti E apoderam eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção, num privilégio que muitos tiveram, de ver o teu rosto, sentir sua mão, eu também teria a mesma alegria, de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, olhar em seus olhos, serenos e meigos, oh como eu seria, tão feliz assim, queria saber, como era seu rosto, embora eu sinta, que éramos lindo, inspirava fé, e também confiança, e dava a todos, um gozo e findo, ao ver as gravuras, dos quadros pintados, daquilo que dizem, ser o meu Senhor, meu ser não aceita, o que está na tela, é falsa, a inspiração do pintor, não creio, não creio, não creio, num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor, eu creio, num Cristo, de rosto alegre, eu creio, num Cristo, que é vencedor, um dia também, um dia também, eu verei, face a face, sim, assim eu creio, Pela minha fé, oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, como ele é, Queria saber, como era seu rosto, embora eu sinta, que éramos lindo, inspirava fé, e também confiança, E dava a todos, um gozo e findo, um dia também, eu verei, face a face, sim, assim eu creio, Pela minha fé, oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, como ele é, Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, como ele é, Sai da caverna, Não se desespere, confia, confia, mas espera em Deus, e Ele vai agir, não te preocupa, Deus está contigo, sonda o teu coração, Deus não te esquece, não Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua vida, vai curar tuas feridas, vai curar tuas feridas, Tua angústia terá fim, e você vai prosseguir, sai da caverna, sai da caverna, pode sair, Deus não vai te desamparar, a mão de Deus vai te desamparar, a mão de Deus é sobre ti, você não pode parar, Sai da caverna, não precisas ter medo, ninguém vai te tocar, Deus não vai te abandonar, Não fique triste, não fique triste, a vitória está tão perto, mesmo em meio ao deserto, a fonte vai estar, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua vida, vai curar tuas feridas, vai curar tuas feridas, A tua angústia terá fim, e você vai prosseguir, sai da caverna, sai da caverna, sai da caverna, Sai da caverna, pode sair, Deus não vai te desamparar, a mão de Deus é sobre ti, você não pode parar, Sai da caverna, pode sair, Deus não vai te desamparar, a mão de Deus é sobre ti, você não pode parar, Sai da caverna, sai da caverna, pode sair, Deus não vai te desamparar, a mão de Deus é sobre ti, você não pode parar, Sai da caverna, pode sair, Deus não vai te desamparar, a mão de Deus é sobre ti, você não pode parar, Vem me visitar hoje aqui, eu quero conhecer mais de ti, Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia 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 Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia, incendeia Incendeia, incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia, incendeia Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Posso até chorar Tu és fiel Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir 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 Deus que não é homem pra mentir Deus que não é homem pra mentir Deus que não é homem pra mentir Não tá sendo fácil Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado Tá tão complicado, pai Eu confesso Tô cansado E não quero mais Tô exausto E comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que fosse arrastando Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desisti O motivo É porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Tá tão complicado, pai Eu confesso Tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desisti O motivo É porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá chorando Por que Se você tem um Deus Que cuidar de você Que cuidar de você De onde que você chegou De onde que você chegou De onde que você chegou Abençoar Não chore Quem cuida de você Se não dorme Não Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou Deus mandou Te dizer Que vai acontecer Que vai acontecer Deus mandou Te falar Que tudo vai passar Deus mandou Deus mandou Te falar Que tudo vai passar E tudo vai passar Eu posso até estar aflito Eu posso até estar aflito Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será Precompensada Recompensada E o meu Deus não falha Me falha Não Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não fará, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá, Deus proverá Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus, ele não falha, ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Música Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Aos Teus pés me rendo Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Eu confio em Ti Eu confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Pois a Tua glória Pois a Tua glória Eu quero ver Tudo o que eu mais quero Te ver Vem como eu conto agora E vou ver Ele é a Tua voz Ele é a Tua voz Essa noite Tudo o que eu mais quero Te ver Vem como eu conto agora E vou ver Tua majestade é real Ele é a Tua voz Ele é a Tua voz Diga tudo o que eu mais quero Tua majestade é real Tua voz ecoa em Deus Tudo o que eu mais quero Te ver Me envolva com a glória E poder Tua majestade é real Leva-me mais perto Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos Teus pés fiel Dois a Tua glória Eu te quero em todo mundo Eu te amo em todo mundo Te amo Te amo Te amo Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória Tua majestade é real Tua força e cor em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória Tua majestade é real Tua majestade é real Nos envolva Nos envolva Tudo que eu mais quero Tudo que eu desejo Tudo que eu desejo Vem de Ti Estou em Ti Deus Deus Amanheceu Eu nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colhou todas as tuas lágrimas e mandou a ti falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar. Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colhou todas as tuas lágrimas e mandou a ti falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar. Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Não é hora de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei é difícil prosseguir. Quando tudo lhe faltar. Quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, 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 eu vou te honrar. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Quero conhecer-te Quero conhecer-te Para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em ti Eu desconheço Eu desconheço um outro amor assim Eu desconheço um outro amor assim Para mim Para mim Para mim Você é bem-vindo Você é bem-vindo aqui Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Nós deixamos ela pra você Nós deixamos ela pra você Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar 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 Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar, vem me incendiar Essa casa, sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus Jesus Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Te queremos outra vez Vem, Vem, Vem Vem sobre nós Vem sobre nós Outra vez Outra vez Vem e enche-nos Vem e enche-nos Sobre Espírito O que tinha em pentecostes O que tinha em pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em pentecostes O que tinha em pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em pentecostes O que tinha em pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Eu olhei pra você O meu coração sorriu Mergulhei, me entreguei E hoje eu sou teu Eu nunca vi alguém tão puro Eu nunca vi alguém tão lindo Eu nunca vi um amor tão sincero O meu coração te entrego por completo O nome do meu Rei é Jesus O nome do meu Amado é Jesus O nome do meu Amado é Jesus O meu Amado O meu Amado é Jesus 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 E não há joelho O meu Amado é Jesus O meu Amado é Jesus O meu Amado é Jesus Eu preciso aprender um pouco aqui Preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Tuas asas Deus cuida de mim Eu amo a Tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois é Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Tuas asas Deus cuida de mim Eu amo a Tua casa E não ando sozinho Eu não estou sozinho Pois é Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a Tua casa Eu amo a Tua casa Eu amo a Tua casa Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim Eu amo a Tua casa E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Yeshuah 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 É o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshuah Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Úo Quero ver tua face Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Eu cuido de ti Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar Pelo que és Dele venho sim Amém Somente dele Mas ninguém A Deus Seja o Louvor Se Deus Se Deus Fizer Ele é Deus Se não Fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua Sendo Deus Se a doença Se a doença Vier Ele é Deus Se curado For Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar Pelo que és Dele venho sim Amém Somente dele Mas ninguém A Deus Seja o Louvor Se Deus Se Deus Fizer Ele é Deus Se não Fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua Sendo Deus Se a doença Vier Ele é Deus Se curado Se curado Eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Eu não adoro Pelo que Ele faz Eu adoro Pelo que Ele é Eu adoro Pelo que Ele é Sempre ser a Deus Eu não adoro Pelo que Ele faz Eu adoro Pelo que Ele é Eu adoro Ajo que houver Ele é Deus Sempre ser a Deus Sempre ser a Deus Se Deus fizer Ele é Deus Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta Se a porta abrir Ele é Deus Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença Vier Ele é Deus Se curado Eu for Ele é Deus Se tudo der Se tudo der certo Ele é Deus Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus És o fogo no monte A água ao deserto Respiro de vida Para os ossos secos Senhor, te pedimos Se mova aqui outra vez Oh, Santo Espírito Venha Venha Santo Espírito Venha Move Santo Espírito Venha mover Santo Espírito Venha mover És a força e defesa Contra os inimigos És meu alimento Tu és o pão vivo Senhor, te pedimos Se mova aqui outra vez Santo Espírito Venha mover Santo Espírito Venha mover Santo Espírito Venha mover Santo Espírito Venha mover Se nós queremos Se nós queremos Se nós queremos Teu poder Tudo podes fazer Se nós queremos Santo Espírito Santo Espírito Vem Santo Espírito Se nós queremos Santo Espírito Vem Santo Espírito Venha mover Venha mover Venha mover Santo Espírito Venha mover Santo Espírito Venha mover Santo Espírito, venha mover Santo Espírito, venha mover Não conte teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer Não, não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre suas fraquezas aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio paraíso É você e Deus no altar Quando contei meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais Pra você quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui não vai além Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vá em frente eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Disse prossiga eu te fiz pra ser um vencedor Desde então nunca mais me limitei Eu cortei meu coração as palavras de Deus Descobrigo os planos dele para mim São maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus Tudo em seu altar eu entregarei A partir de hoje é Deus e eu A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Este é quem Tu és Estás aqui Tocando os corações Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Curando multidões Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás aqui Restaurando corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando histórias Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem tu és Meu Deus, é Deus de milagre Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem tu és Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar E quando eu te uso Eu curto de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar E quando eu te uso Eu curto de tudo Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar E quando eu te uso Eu curto de tudo E te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de mim Que te faz chorar Deixa eu te usar Eu não te vejo, espírito de temor Mas se outro dia, hoje eu te bombar Tu irás onde eu te colocar Tu brilharás e eu te encher E eu te encher E eu te encher Vai, 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 vai Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo Então eu te uso, eu cuido de tudo Deus, sei que estás aqui a me ouvir. Mesmo sem nada falar, tu já sabes o que vou pedir. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir. Mesmo sem nada falar, tu já sabes o que vou pedir. Espírito, leva pra Deus o que eu preciso, sabes muito bem, pois me conheces como ninguém. Espírito que intercede com gemidos por minha vida, vem e apodera-te de mim. Vem, quero mais de ti. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir. Mesmo sem nada falar, tu já sabes o que vou pedir. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir. Mesmo sem nada falar, tu já sabes o que vou pedir. Espírito, leva pra Deus o que eu preciso, sabes muito bem, pois me conheces como ninguém. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir. Espírito que intercede com gemidos por minha vida, vem e apodera-te de mim. O que eu quero mais de ti? Eu quero mais de ti. Espírito, leva pra Deus o que eu preciso, sabes muito bem, pois me conheces como ninguém. Espírito que antecede Congenitos por minha vida Me apodere a ti de mim Quero mais de ti Quero mais de ti Quero mais de ti Quero mais de ti Aqueta a minha alma Aqueta a minha alma Faz meu coração mombir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz A queda minha alma Faz meu coração ouvir teu voo Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle então Me esconda em teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade pra mim Eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil E se eu cair Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Você enxugará Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Oh 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 Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você mentir Ou seja, eu preciso teimoso demais pra admitir Mas eu preciso teimoso para mim E eu preciso teimoso demais pra admitir Espírito Santo Ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo Que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Venha interceder por mim Todas as coisas cooperam Pro bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor Está subindo Estou 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 Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.